Me Beija, composição Sílvio Santana Me Entreguei por inteiro, era só que besteira Você me enganou Se você me ama Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Quero ter certeza Que você me deseja, que eu sou seu amor Se você me ama Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Quero ter certeza Que você me deseja, que eu sou seu amor